Você não é mais o mesmo E sei que nunca mais será Tudo pela porra do seu sonho Nunca vou te perdoar Mas eu sou morto, joutube, picangas Todos que lutaram um dia por você Você é o bichinho, não sou o homem A qual o dia eu jurei proteger Olha que eu não abraço, meu olho não Melhor que eu arranquei tudo de uma vez Mas eu juro que sem eu ficar vivo um dia Eu vou matar todos vocês Mas o cato que me consome agora me faz Mais, mais de mais, cada vez mais só Perdi tanto minha alma, amigos, isso não é ver Erros me seguem, tá se durecer E o bezerro não tem motivo pra viver Por isso eu sujo minhas mãos Pois por aqui não irei morrer Até um dia matar o falcão Perdi tanto minha alma, amigos, isso não é ver Erros me seguem, das torres se erguem o bezer Das torres se erguem o bezer Erros me seguem, das torres se erguem o bezerro não tem motivo pra viver